Em sala de aula, livro aberto e muita concentração. O hábito da leitura rendeu a Érica, de 10 anos, os prêmios de Destaque Municipal e Nacional da 5ª edição do concurso Tempos de Escola. Tem alguns livros que são interessantes, aí eu gosto mais de ler esses livros, que aí eu fico lá um tempão lendo. E o que é o legal da leitura? Você imagina que você está dentro da história. Desenvolver o gosto das crianças pela leitura é prioridade dessa escola municipal do bairro de Coqueiral, no município de Aracruz, no Espírito Santo. O prazer da leitura faz com que o aluno viaje na imaginação e escreva cada vez melhor. E esse prazer muito se dá na escola. É um incentivo que acontece na escola. Eu gosto de ler porque a gente viaja na imaginação, do livro, e eu gosto muito de livros, assim, da biblioteca, em casa tenho livros também. E até quem não gostava muito de ler se empolgou com o prêmio da colega de classe. Incentiva, né, a gente a ler mais e quem sabe na próxima também a gente pode ganhar, né? Por que é importante o hábito de ler? Porque isso incentiva a criança a ter um futuro melhor e ser mais inteligente também, né? Música Música